Antes de você só pegar o link e sair do vídeo, não faça isso, senão você não vai saber jogar addon Porque essa addon é muito complexa e difícil e eu vou estar ensinando a todos vocês a jogar Então eu conto com vocês aí no vídeo, beleza? E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Curd E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje galera, eu vou estar trazendo aqui mais uma addon para vocês E a addon de hoje é a melhor addon de Attack on Titan Então sim, a melhor addon, eu já trouxe essa addon para vocês, beleza? E o download está aqui na descrição E galera, essa addon é muito top Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like Porque deixando o seu like, me motiva a estar trazendo mais e mais vídeos E se não for inscrito, se inscreva-se no canal Para a gente estar chegando a 13 mil inscritos hoje Falta apenas 30 galera, 30 Então bora para a review da addon Família, primeiramente vocês vem com isso daqui para escolher a sua família Que tem a Arkham, tem a Reis e a Jäger Galera, eu vou estar escolhendo aqui a família Jäger Como vocês podem estar vendo Eu venho com essas comidas e venho com esse negócio de transformar, de transformar Titã Porém tem um problema galera Se você pegar a família Arkham, você não vira Titã Não vira Titã Não vira Titã Beleza? Então não peguem a família Arkham se vocês querem ser Titã, tá? Aqui eu separei um baú com várias roupinhas legais E eu vou estar mostrando aqui para vocês Todas essas roupinhas maravilhosas aqui, tá? É umas roupinhas bem legais Eu não sei se mudou a textura desde a última, tá? Tá HD, tá? Mesma texturinha Não, não, não Mudou, 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 mudou Tá mais bonito, tá mais bonito Tá, tá mais da hora galera Eu achei que não ia mudar Mas mudou sim Então essa daqui é da tropa de exploração Não, essa daqui é da polícia militar galera Beleza Polícia militar, né? Polícia no interior Essa daqui é da tropa de exploração Toma, exploração Bem massa Tropa de exploração Massa demais Esse aqui é o traje da equipe anti-pessoal Da tropa de exploração Da quarta temporada Se você ver a Mikasa lá chegando com o Eren Você vai ver ela usando essa roupa Mikasa, te amo Tá, melhor aí Tá, essa daqui é a roupa do Eren Yeager Quando tá em Mahler Galera, toma Ó o Eren Eren, Eren Que que é o Eren? Tá, beleza Essa daqui eu não sei roupa do que é Mas deve ser de Marlenano Tá, eu não sei É uma roupa de caipira mesmo Salve, salve Matheus, hein? Agora eu vou tá pegando aqui Essa daqui é a roupa dos Eldianos Que mora em Marlen Beleza Roupa de Eldiano Roupa de Eldian Essa daqui é a qual roupa? Essa daqui é a roupa de Marlen Tá, a roupa de quem é Marlen Os titãs não tão me atacando Porque eu deixei no passivo Tá, porque eles tavam me matando antes Tá Essa daqui Ah, já tô usando a capa do Levi, galera Essa daqui é a capa Da tropa de exploração, ó Tropa de exploração Nossa, tá muito bonito Tá HD, galera Nossa, muito lindo Que isso Nem eu sabia Esse daqui é o chapéuzinho, galera Chapéuzinho massa Não tem muito o que mostrar Esse daqui é a outra roupa Não sei de que roupa é essa daqui Ah, da equipe de treinamento, galera Pode crer Treinamento Nossa, tá logo me ligando aqui Já logo desliguei Tá E essa daqui, tá Eu já mostrei também Beleza Tinha gente me ligando aqui, galera Tá Já atendi lá Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Outra coisa aqui, galera Que é isso daqui, ó Toma Esse daqui é o equipamento Antipessoal, tá Como vocês sabem, tropa Antes ficava a visão meio atrapalhando Agora não Você fica com a visão aqui bem linda, ó E você consegue aqui, ó A texturinha Toma Bem massa Bem massa mesmo, galera E esse daqui é o equipamento 3D Que você já vem com a espada Se você coloca, tropa Então, ó Equipamento 3D bem top E toma Já era, ó Vamos matar aqui esse titã Só por Porque eu tenho que derrotar Nossa, one hit One hit Serião Nossa, aquela lá Eu tinha dado one hit, galera Meu Deus do céu, tropa Tá muito apelão Tá muito apelão Eu já mostrei as coisas aqui Desse baú Mas agora eu vou estar mostrando aqui Outras coisas, galera Eu vou até entrar no criativo Só pra estar mostrando aqui pra vocês As outras coisas que eu vou mostrar, galera Primeiramente Como se você pode ver Ah, esqueci de mostrar isso daqui, tropa Desculpa Ó, mas também tem a lança trovão Ó, como você pode estar vendo aqui, ó Ela ainda não tá pegando? É Ela ainda não tá pegando, galera Ah, mas tem a bala A bala pega, ó Ó, o tiro pega, galera Tá, lança trovão Eu não sei usar ainda Caraca Tinha esquecido disso Mas enfim Rapaziada, eu vou estar mostrando aqui Algumas coisas que chegam na área Como você pode estar vendo É... Tem aqui uns óculos Eu não vou mostrar Óculos Ah, eu vou mostrar só pra mostrar Mesmo o óculos Também vem aqui Óculos da minha mão E também vem isso daqui Ó, aí Ah, esse daqui eu não consigo pegar Tá, mas esse daqui é o óculos, galera Vamos estar mostrando aqui o óculos Já tô de óculos Tô bem feio Mas é isso Eu tô de óculos Eu vou estar mostrando aqui algumas coisas Que também chega minérios Que eu já tinha mostrado lá no outro vídeo Chega esses minérios aqui Que é o cristal E tem o modo Arquim, galera Com esse modo Arquim Eu tenho que tirar o óculos Se pá, né Ah, eu não tô da família Arquim Deixa eu pegar a família Arquim Só pra mostrar aqui Esse modo Arquim, galera Rapidão Pegar aqui E aqui Vai Família Arquim Agora pronto Modo Arquim Nice Ó, fica o força 5 E resistência, galera Bem top, bem top Também eu não achava que eu ficava rápido, galera Nas antigas O modo Arquim ficava rápido Mano, a dica que eu dou pro criador Wesley Se você estiver vendo esse vídeo aí É... Deixa mais apelão o modo Arquim, cara Porque As pessoas gostam do Arquim Pelo fato dele bater de frente com o Titã Mas se tiver só o modo Arquim 1 Ninguém vai querer ser Arquim Então pra fazer guerra seria um pouco chato Tá ligado Porque quem fosse Arquim Iia ficar muito desfavorecido Tá, e por que eu falei pra vocês Esse vídeo vocês não iam entender Ah, não Porque olha aqui, ó Se eu só pegar aqui um Titã Tipo aqui, ó Esse daqui é o Titã do... Do Eren Kruger, tá ligado Se eu só pegar aqui e pegar Eu não viro, ó Eu não vou virar o Titã Por quê? Porque, ó Aqui, ó Aqui ensina, ó Tá vendo ali? Aqui em cima Se você clicar Seria em ajuda, ó Ensina a jogar, galera Olha aqui, ó Ensina tudo a você jogar Então, tipo, pra você conseguir virar um Titã Eu vou mostrar o que você tem que fazer, ó Vou dar um exemplo, ó Tem aqui as seringas, tá ligado? Tipo, tá Serinha Titã Aqui, ó Tomei a serinha Titã Ah, pode criar Eu tô como Arquim Deixa eu tirar aqui Vou pegar a família Jäger Pronto Aí, agora Atenção Não use nada quando eu for se transformar Eu tava com outro problema Porque lá no mundo eu tava como Arquim Galera, ó Tive até que trocar de mundo Então, se você quiser ser Titã Não escolha Arquim, ó Peguei aqui a Jäger, galera Como você pode estar vendo Porque Arquim não vira Titã, galera Agora eu desço Como você pode estar vendo Tá pegando aqui seringa Titã Então, toma Vira aqui o Titã Agora que eu tenho a seringa Titã Vou dar um exemplo Pra mim virar o Titã de ataque do Eren Eu vou ter que pegar a seringa de Titã de ataque, ó Titã de ataque Eren e Jäger Pronto E toma Eu tô o Titã de ataque do Eren, ó Você pode estar vendo Esse aqui é o Titã de ataque do Eren Tá, tipo, muito grande E eu fico bem forte, mano Quero ver só minha vida, véi Calma aí Deixa eu ver só minha vida Tá, 200 de vida, véi Meu Deus do céu Ah, e o tempo vai passando ali, tá Eu tenho tempo como Titã Tipo, não sou normal Vamos ver se eu bato de frente com esse Titã aqui Nossa, é, véi Eu tô bem mais forte do que esse Titã normal, galera Tipo, bem mais forte do que um Titãzinho normal E, cara, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, mano Outros Titãs aqui, galera Sério, eu vou estar mostrando pra vocês outros Titãs Tipo, cadê, ó Seringa do Titã, martelo de... Não, Titã mandíbula Tá, eu vou mostrar um mandíbula Vou mostrar o Titã do mandíbula Pera aí Pronto, virei o mandíbula, galera Tá Ah, ele arrumou também a visão do mandíbula Antes tava muito zoada a visão do mandíbula, galera Caraca Tá, eu não vou mostrar muito Eu vou mostrar, tipo, bestial Vou mostrar o colossal Eu vou mostrar... Tá, o primordial e o falcon E o martelo de guerra Tá, então, ó Cadê o... Não vou usar esse Esse... Calma aí Calma aí, tô procurando, galera Encoraçado Fêmea Falcon E o colossal Beleza, galera Olha aqui, ó Tá, o titã colossal... Não, agora eu não vou usar o colossal Vou usar o primeiro do falcon, galera Pronto, ó Aí, na visão não fica mais atrapalhando, ó Titã falcon aqui O titã falcon voa, galera Como você pode, tá vendo Não é que eu tô voando do criativo Mas ele já voa mesmo no survival O titã falcon Agora eu tô voando do próprio falcon Bem da hora Mano, o titã falcon Eu vou até jogar um pouco mais pra longe aqui Minha visão Pra vocês conseguirem virem os titãs, galera Tipo assim, ó Ó Titã falcon, galera Bem top mesmo Daqui aí vai ser pra titã fêmea Cadê a titã fêmea? Deixa eu tirar aqui o falcon Calma aí Desse transformar Pronto Tá, eu perdi a titã fêmea E olha aqui a carnizinha que eu falei Deixa eu pegar aqui Fêmea Aí, ó Titã fêmea, galera Pronto Ué Ela não tá pegando aqui Sumiu o meu negócio da titã fêmea, galera Sumiu o meu negócio da titã fêmea Aqui, ó Fêmea Aí Ah, spawni ela Mas tá bom Tá spawnada aí a titã fêmea Vocês já tão vendo ela Titã encuraçado Toma aqui Titã encuraçado Nossa Ó meu tanquinho, galera Ó meu tanquinho Tropa Titã fêmea Não, titã fêmea Tita bestial Vou tá virando titã bestial Como você pode tá vendo Mamaco Toma, Mamaco Cadê o potranca do Mamaco Ó a potranca do Mamaco Tá, esse aqui é o titã quadripsi Que é o da Pic Tá, o titã muito feio Muito, tipo Muito feio Esse aqui é qual? Ah, vou virar o bestial Não, bestial não O colossal E toma É o colossal, galera Explode é tudo, véi Nossa O colossal explode tudo Eu vou ver se eu consigo virar o colossal do Eren Cadê o colossal Cadê, 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 cadê Quadripsi Cadê o colossal Colossal Calma aí Colossal Bertold Eu pego aqui Eren Tá, toma esse Toma Tá, sou o titã colossal do Eren, galera Tô muito grande Mas esse é o titã colossal do Eren Eu vou ver também se eu consigo virar o primordial Porque eu quero virar o primordial Aqui, ó Primordial Beleza E... A gente tem o primordial Vou pegar os dois só Pro desencargo Pronto E virei o primordial Toma Primordial aí da família Reis Que o Grisha e a Eger matou Mas é isso Desculpa pelo spoiler Desculpa Tá, vamos tá pegando aqui É... Eu quero pegar o... O titã criador, véi É... Criador? Não E o martelo de guerra? Aqui, ó O martelo de guerra O Marcelão de guerra aqui, ó Toma o Marcelão de guerra aqui, galera Toma o Marcelão de guerra Toma, vai Vai, vem com a minha marreta Vem com a minha marreta Vem com a marreta do Everson Zóio Vai Vem com a marreta do Everson Zóio Deixa eu tá pegando aqui a marreta, galera Calma aí Calma aí Hoje eu vou pegar aqui a marreta Vamos dar a marretada aqui, ó Toma Tome a marreta É, não tá dando Nossa, mas eu tô quebrando muitas coisas Se liga Será que vai ser um unhit? Não, mas é... Dá muito dano, galera Acho que dá muito dano Não dá um unhit, mas dá muito dano Calma aí Vamos tá pegando aqui Karma, karma, karma Eu quero mostrar... O criador, né, galera Pô, o criador é massa, véi Cadê? Falcon Colossal Improçado Na real, acho que eu já consigo virar o criador do Eren Deixa eu ter o colossal Eren Titã fundador Isso Fundador em mir E também eu quero mostrar o Berserker Então eu vou pegar aqui o titã de ataque do Eren Beleza, titã de ataque Toma Ah, eu não consigo Vamos pegar o modo Berserker, galera Tá, o modo Berserker depois eu mostro pra vocês Tá, mas eu consigo pegar esse Eita, prela Eu virei o criador do Eren Nossa Nossa Nossa, se liga no que eu fiz Nossa, olha isso Meu pai Tá Então é isso Eu spawnei um monte de titã, galera Nossa, mas foi muito titã, galera Eu não sabia que ia ser tudo isso Foi muito titã Eu quero pegar o fundador da Emir, galera Fun... Eu não sei o que eu tenho que fazer Tá, mas eu vou spawnar então o fundador, galera Toma Tá, o fundador da Emir E rapaziada, o que eu vou fazer agora aqui pra vocês, véi Eu vou tá mostrando aqui todos os spawn, mano Porque... Eu acho que fecha da hora se eu mostrar todos os spawn, galera Tipo, eu acho que fecha muito da hora Então tá, vamos tá mostrando aqui quem é esse Esse daqui é... Não sei, não faço ideia de quem seja Ah, eu tô como titã, véi Tá Ah, é Emir, galera É Emir Caraca, véi Eu tava confundindo a Emir com a história, mano Mas é Emir Tá, esse daqui é Emir Tá, esse daqui É o titã primordial Que eu já tinha mostrado Soldado da tropa de exploração Deve ser a Mikasa Esse daqui é quem? Ah, um titã Esse daqui, ó, Levi Um martelo de guerra Nossa senhora Eu não sei quem é Esse é o Eren? Né? Frida Reis Deixa eu ver quem é esse doido Nossa, um canhãozão Será que dá pra usar o canhão? Nossa, tem um canhão, galera Eu não sei se dá pra usar o canhão Tá, martelo de guerra Eu já mostrei Frida Reis Esse daqui é o canhão E toma Um guerreiro de Marlin Rapaziada Tá, eu vou mostrar tudo pra vocês Eu parei na titã fêmea, tá? Só pra tá lembrando ali Esse daqui é Ah, é a Piki Essa é a Annie Esse daqui Ah, e Mir É um Armin Tá, esse daqui é o titã Do Grisha Jäger Provavelmente Esse daqui Quem é? Não sei quem é Mas esse daqui é o Eren Nossa senhora É, eu soltei o... Nossa, eu soltei o... O fundador do Eren, mano Meu Deus do céu, velho Tá, esse daqui é quem? Um titã normal E o... O Eren O comandante Eren, galera Vamos tá mostrando aqui outras coisas aqui Tá pegando aqui a da Piki Tá, titã fêmea Titã da Emir Esse daqui é o titã mandíbula Da Emir Essa mandíbula da Emir É muito zoada Esse daqui é o do Galiard Tá, esse daqui É a... Caraca Ah, é a Sasha, galera Quase também a Sasha de... Da outra doida lá Que eu esqueci o nome Olha o Eren Tá Esse daqui é o outro titã Do Marcel E toma A Piki aí Mano, tem muito titã Olha isso Olha o tamanho do titã da Emir, galera O titã da Emir é muito grande Tipo, é muito É muito, é muito Imenso, rapaziada Esse daqui Eu não sei quem é Ah, é o Marcel Tá, o titã falcon Toma o Eren Não fã não Não aconteceu nada Toma aí O Betold Toma aí o Mamako Toma aí O Armin Toma outro E tal Toma aí O Grisha e Eger E toma o... Aí Nossa É o Eren Gruger, na real Toma aí O Mamako tá explodindo tudo E os caras tão lá lutando, velho Continuem a lutar, fi Continuem a lutar Não quero nem saber Tá, esse daqui é quem? Eu não sei quem é esse Deve ser um figurante Esse daqui é o Betold Deixa eu ver quem é esse Esse daqui é o Eren, né? É, é o Eren Tá, esse daqui É a Gabi É a Gabi, a Gabi O Grisha Quem é esse? Ah, outro Eren Eu não sei quem é esse Eu esqueci o nome dela A Ranja, a Ranja Que eu confundi com a Chacha Tá, esse daqui é o Jean A Lara Ah, eu conheço a Lara É a que vira o... O Titã... É a que vira o Titã Martelo de Guerra Tá, esse daqui eu não sei quem é Ah, é o Kony E esse daqui Ah, soltei um monte de Zeke A Mikasa Vamos ver a Mikasa Nossa, a Mikasa Tá feia, hein E o Titã de ataque do Eren Rapaziada Então é isso A review foi essa Então é isso Rapaziadinha Mas rapaziadinha O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique no botão de gostei Se não foi isso Inscreva-se no canal E compartilhe o canal Pra gente estar chegando aí A 13 mil inscritos Ativa o sininho E é isso aí Conto com todos vocês O canal de lives Tá aí na descrição No comentário fixado Valeu, falou E tchau Fui Até o próximo vídeo É nóis Rar rar